Música Segunda edição do programa STJ Internacional reúne ministros e representantes da Ásia e Pacífico. Em mais uma edição do programa STJ Internacional, o Superior Tribunal de Justiça realizou um encontro com ministros, embaixadores e chefes de missões diplomáticas de 19 países da Ásia e Pacífico para explorar as possibilidades de fortalecimento da cooperação dos poderes judiciários destas regiões. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que atualmente há pouca cooperação institucional entre as cortes presentes e pontuou que aumentar a troca de experiência entre elas traz enormes benefícios aos diferentes sistemas de justiça. O primeiro objetivo é aproximar as regiões, e duas em particular, do mundo com as quais o Superior Tribunal de Justiça colabora muito pouco. E colabora muito pouco na perspectiva institucional. E o que nós queremos construir aqui é uma colaboração profícua baseada na institucionalidade. O convidado especial, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Saboia, destacou a importância dos meios de facilitação de acesso à justiça e o uso de tecnologias e de inteligência artificial nos tribunais. Essas são áreas em que pode haver, no campo dos tribunais do direito, uma cooperação proveitosa. Os painéis do evento Cooperação Brasil-Ásia e Pacífico, Presente e Perspectivas, pontuaram as áreas que necessitam de diálogo e cooperação permanentes. Entre elas estão assuntos relacionados ao crime organizado internacional, a proteção dos direitos humanos e do Estado de Direito, meio ambiente e mudanças climáticas. Certamente o encontro vai ser o primeiro de muitos e permitirá que o STJ mantenha um diálogo aberto com essas cortes superiores de países da Ásia e do Pacífico, que hoje representam já cerca de metade da população do mundo e uma parcela muito significativa da economia mundial. O evento contou com a participação de diversos ministros do STJ, que compõem os colegiados de direito público, privado e penal, para aumentar o alcance dos debates e traçar planos de cooperação nos mais diferentes âmbitos da justiça. É de fato muito importante que o nosso judiciário tenha um olhar para esses países, que a gente faça acordos de cooperação com eles, para facilitar o fluxo econômico, o fluxo das pessoas, os problemas jurídicos, para que a gente possa conversar e evitar o tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas humanas, a questão das fraudes, de patentes. O embaixador da Indonésia no Brasil parabenizou o STJ pelo encontro. Eu acho que quando a justiça possa se envolver nesse tipo de grandes projetos, eu acho que haverá oportunidade para todos os judiciais de garantir que a política pública seja feita em países individuais. Ao final, os embaixadores compartilharam suas experiências e tiveram a oportunidade de visitar as instalações da corte. O evento completo pode ser conferido no canal do STJ no YouTube.